Em dezembro, dezembro vermelho, em janeiro roxo, é a campanha aderida pelo Ministério da Saúde aqui no nosso município. Essa campanha prioriza o diagnóstico da ranceníase e os casos também detectados em 2017. Nós vamos falar agora com Nilva Borges. Nilva, a prioridade, a necessidade do diagnóstico da ranceníase é uma doença que a gente sabe que já tem muitos casos aqui no nosso município, mas que nem sempre a população vai até uma unidade de saúde. Sim, historicamente a ranceníase não é bem vista. Ela tem uma história de preconceito e isso dificulta o diagnóstico. Embora ela esteja em todas as classes, as pessoas acham que ela não acontece em todo mundo. Então, aquelas pessoas que podem ter manchas, diminuição da sensibilidade, essas manchas podem ser brancas, elas podem ser avermelhadas, se atentar e procurar uma orientação. O que acontece com a ranceníase? A gente não achando os casos, essas pessoas continuam transmitindo. E é um dos motivos que a gente deve ser um município hiperepidêmico, assim como foi confirmado o Mato Grosso. O Mato Grosso hoje é o estado no país com o maior número de casos de ranceníase. Por que você acredita que as pessoas têm esse preconceito com a ranceníase? Pela própria história da discriminação. As pessoas eram afastadas, tiradas do meio, do convívio, quando tinha. Só que naquele período ela não tinha o tratamento. Hoje não, a gente tem o tratamento. E quanto mais tempo a pessoa demora para fazer o diagnóstico, quanto mais tempo ela demora para iniciar o tratamento, ela está infectando as outras, principalmente seus contatos íntimos, filhos, pais, outros parentes e às vezes até no trabalho, está contagiando. E aí ela pode ter as sequelas da doença. Então o ideal é que se você perceba alguma mancha diferente, alteração na sensibilidade, você procure uma orientação na ESF para que pelo menos faça o exame para a gente conseguir quebrar essa cadeia de transmissão. E como a gente faz isso? É identificando os casos. A gente espera esse ano encontrar muitos casos de ranceníase. E uma outra coisa que é importante. Quando a gente tem um caso de ranceníase, a gente tem que examinar os contatos. Todos eles que é considerado contato, principalmente contato íntimo. Qual o objetivo disso? Achar o caso íntimo. Aquele que transmitiu a doença. Porque enquanto a gente não acha aquele primeiro que transmitiu a doença, ele continua transmitindo para outras pessoas. Agora, o ano passado houve um registro em média de 20 casos aqui no nosso município. É preocupante, dando em vista o que você acabou de citar, né? A gente teve notificados em 2017 24 casos. Só que esse é um número muito abaixo do esperado. Provavelmente a metade do que a gente tem que achar. Então, isso que significa o quê? Que tem pessoas com a doença que a gente não conseguiu encontrar, que não procurou o serviço, que às vezes não se olhou ainda, não percebeu que tem algum sintoma e que continua transmitindo. Então, a gente tem que encontrar essas pessoas. Quando o nosso número for maior, mas mesmo que ele pareça alarmante, é o nosso objetivo, encontrar os casos de ranceníase. Então, que fique aí a orientação para que qualquer dúvida procure uma unidade de saúde. Sim, as ESF, elas são capazes de analisar. E se elas tiverem dificuldade de detectar, porque às vezes não é simples fazer um diagnóstico de ranceníase. Nem para o próprio profissional de saúde. Às vezes, nem mesmo para o médico, ele pode ficar na dúvida. A gente vai encaminhar essa pessoa. Mas, normalmente, a atenção básica, as ESF, elas são capazes sim.